Pai e filho são presos por homicídio em Sapiranga. A briga comunitária de Campo Bom completa um mês de funcionamento. E veja também o nível do Rio dos Sinos volta a subir. Hoje é quinta-feira, dia 14 de maio de 2020, e o Repercussão Notícias já está no ar. Oferecimento, ótica trijoia. Porque você merece o melhor. Giganet, inovação e tecnologia que você procura. Olá, abrigo comunitário de Campo Bom completa um mês e recebe até 16 ocupantes por noite. Criado pela Prefeitura de Campo Bom para receber a população que reside nas ruas, o espaço faz parte do plano de ações de contenção ao Covid-19 e completa um mês de funcionamento nesta quinta-feira. O imóvel foi adaptado para servir de dormitório durante a crise sanitária provocada pelo coronavírus. O espaço tem refeitório, cozinha, banheiros e colchões com cobertas, travesseiros e lençóis. Quem chega passa por triagem para verificação de sintomas da Covid-19, higieniza as mãos com álcool em gel e recebe máscaras e kits de higiene pessoal. Todos os objetos são etiquetados e enumerados para que não haja compartilhamento. O abrigo garante que as noites não sejam passadas ao relento, diminuindo os riscos de contrair outras doenças que podem refletir na superlotação das unidades de saúde. Pai e filhos são presos por homicídio cometido no mês de janeiro em Sapiranga. Após investigação, que durou sete meses, a Delegacia de Polícia Civil de Sapiranga esclareceu um homicídio ocorrido em janeiro deste ano e trouxe à tona um novo esquema de pirâmides financeiras. Desta vez, as vítimas tomaram atitudes mais drásticas e foram descobertas como sendo os autores pela morte de Maurício Antônio Pastório Dalpiaz. Dalpiaz possuía uma empresa e se passava por investidor em criptomoedas. O delegado da Polícia Civil de Sapiranga, Fernando Pires Branco, explicou que pai e filho presos na ação negociaram 200 mil reais de investimentos em criptomoedas com Maurício. As imagens de câmeras de segurança mostram os autores do homicídio buscando a vítima em casa com um automóvel palio de cor branca. Logo depois, Dalpiaz foi encontrado morto. Na coleta do depoimento de pai e filho na Delegacia de Sapiranga, o assassino admitiu que usou o carro para levar a vítima até o local onde foi morto. O homem é assassinado a facadas em Sapiranga. Um homem foi encontrado morto no interior de um automóvel na tarde desta quinta-feira na rua Arthur Bernardes, no centro do município. Informações iniciais indicam que a vítima levou diversas facadas na região do peito, abdômen e no rosto. O autor fugiu do local sem deixar pistas. A equipe de investigação da Polícia Civil de Sapiranga esteve no local, mas não conseguiu vestígios concretos que possam indicar um eventual assassino. O veículo estava com a porta do motorista entreaberta, o que pode indicar que o assassino chegou ao local dirigindo o veículo. O local, segundo a polícia, também é um ponto de prostituição. Rio dos Sinos recupera nível com a chuva dos últimos dias. A chuva dos últimos dias foi importante para a recuperação do nível do Rio dos Sinos, afastando qualquer hipótese de racionamento no curto prazo. Sofrendo com a estiagem, o manancial que abastece mais de um milhão de pessoas chegou a bater a menor marca desde 2011, com 85 centímetros na régua de captação de água da Corsã, em Campo Bom. Após o significativo volume que caiu na região nesta semana, o nível no mesmo local já subiu a 1,75m. A esperança é que o nível aumente ainda mais quando a água descer de cidades mais altas como Santo Antônio da Patrulha e Rolante. Dupla Anderson e Everton faz nova live nesta sexta-feira. Os irmãos Anderson e Everton preparam uma live para lá de especial. Amanhã, a partir das sete e meia da noite, venha cantar com a dupla aquelas músicas sertanejas que marcaram época. É só acessar a página do Facebook e curtir. Fique agora com as notícias do Vale do Paranhana. Polícia Civil de Três Coroas apreende adolescente responsável por homicídio. Policiais civis da Delegacia de Polícia de Três Coroas formalizaram na tarde de ontem a apreensão de um adolescente de 17 anos investigado pelo homicídio de um homem no último sábado. Conforme o delegado de polícia, Ivanir Cagliari, o fato ocorreu durante um churrasco. O adolescente desferiu dois golpes de faca na região abdominal da vítima de 25 anos. Segundo o delegado, foi possível captar imagens do momento em que a vítima foi conduzida na carona de uma bicicleta e, em seguida, ainda caiu ao chão quando já estava sem forças. Em outra imagem, é possível ver a vítima sendo conduzida a pé quando cai novamente na calçada. Instantes depois, uma ambulância chega para socorrer o homem que morreu no Hospital de Três Coroas cerca de uma hora depois. Após ser apresentado na Delegacia de Polícia do município, o adolescente infrator foi levado para a casa e da cidade de Novo Hamburgo. Polícia Civil apreende armamento pesado após cumprir mandado de busca em Parobé. No final da tarde de ontem, policiais da Delegacia de Polícia de Parobé apreenderam uma grande quantidade de armamentos e munição na posse de um armeiro que não possuía credenciamento para a atividade que desempenhava. Parte das armas apreendidas pertencia a clientes do sujeito e estavam em sua posse irregularmente de acordo com uma avaliação preliminar. O indivíduo que não possui antecedentes criminais prestou esclarecimento e foi liberado já que todas as armas devem ser devidamente checadas nos sistemas informatizados das polícias judiciárias e do Exército Brasileiro para análise de regularidade. E o Repercussão Notícias de hoje fica por aqui. Para ficar ligado e informado, acesse os nossos sites que aparecem aqui na sua tela. Voltamos amanhã com mais informações para você. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho